Capitalismo? Socialismo? Vende a mãe? Não, não vende a mãe. A mãe é do Estado. E agora? O que a gente faz? Meus queridos, este é o terceiro programa do Bloco, onde nós vamos encerrar, onde nós fazemos a comparação entre sistema capitalista e sistema socialista. Olá, meus amigos, minhas amigas, como nós estamos falando na introdução, nós fizemos um caminho, caminho primeiro explicando o que é o socialismo, depois nós passamos explicando como que é a gênese do capitalismo e hoje nós fazemos o que nós chamamos de comparatividade. A comparação é inegável, não tem como nós falarmos. Mas antes de nós falarmos sobre as comparações do que é bom e do que é ruim, nós temos que entender o seguinte, o capitalismo e o socialismo e suas vertentes são duas forças opostas. Eu costumo dizer que são faces diferentes de uma mesma moeda. Então, o que acontece? Quando você tem duas forças que são opostas e uma tenta suplantar a outra, você entra em embate. Entrar em luta, entrar em embate, isso requer o quê? Lançar mãos de todos os recursos possíveis, imagináveis e imagináveis para ter sucesso. E eu começo sempre falando para vocês o seguinte, nós que estamos aqui agora nos seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós vivemos o século XX e estamos em meados do século XXI vendo o quão nocivo é essa luta. Por exemplo, todo o século XX, tirando a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, as guerras que vieram depois de 1945, elas foram todas promovidas por interesse capitalista. Por que houve guerra no Afeganistão, no Kuwait, no Oriente Médio, guerra no Vietnã? Por quê? O que que engloba de grosso caldo nestas guerras? Principalmente no Oriente Médio. E hoje ainda, lá em Israel contra a Cisjordânia. Porque na Cisjordânia achou petróleo. No Oriente Médio tem petróleo. Por que que então essa guerra capitalista sob o controle do petróleo no mundo? Volto lá na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é o protagonista direto ou indireto das guerras do século XX e das guerras que estão sendo feitas no século XXI. Porque o dólar, ele está atrelado a a maior riqueza que existe no mundo e que movimenta a economia do mundo, que se chama petróleo. Então, para que o dólar sempre seja uma moeda extremamente valorizada, extremamente segura sobre todas as moedas do mundo, os Estados Unidos precisam garantir o controle do petróleo no mundo. Controlando o petróleo no mundo, ele controla o valor da produção e venda do petróleo. Ele controla, consegue assegurar sempre a valorização do dólar nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo. Então, você começa a compreender que a luta pelo poder econômico do capitalismo, que é a geração de lucro, que é a exploração máxima do lucro, ela também coloca de joelhos o Estado a pensar capitalista, a agir capitalista. Eu, valorizando o dólar, estou valorizando a minha terra, o meu país, a minha gente? Sim. Mas ao custo da morte de outros países, morte de outras pessoas. Por outro lado, eu tenho o socialismo, que surgiu como uma alternativa ao capitalismo. O socialismo bateu de frente com o capitalismo raivoso. Então, o que acontece? Quando nós vemos ali a União Soviética, que permaneceu até o final da década de 90, Coreia do Norte, China, Cuba e os países que são capitalistas, mas hoje estão sendo governados democraticamente por governos de esquerda ou de extrema esquerda, estão enfrentando problemas com os países capitalistas. Porque é o seguinte, como o socialismo é a face oposta do capitalismo, então ele tende a priorizar tudo o que é o oposto do capitalismo. O primeiro é o lucro. O socialismo não está aqui para lucrar. O socialismo está aqui para que você e eu tenham bem-estar. Se você e eu temos bem-estar e nós ascendemos economicamente para poder ter esse bem-estar, eu não vou ter milionários. Eu não vou ter bilionários. Eu vou ter um ou outro rico por aí, mas eu não vou ter essa casta. Nos Estados Unidos é o país que mais tem bilionários no mundo. Depois vem, se eu não me engano, a China. Mas por que tem tantos bilionários? Porque o sistema capitalista gera essas rupturas, gera essa exploração máxima e a concentração de renda sobre a desgraça do povo. E aí o que acontece? São esses bilionários que promovem políticos, que promovem governos, que promovem partidos políticos. Então o que acontece? A polarização tem de ir para o lado de onde tem dinheiro. Da mesma forma que o outro lado vai se polarizando para ser o oposto disso. Porque se você enxerga que o mundo está indo ladeira abaixo, com o sistema capitalista, as pessoas estão passando fome, eu tenho que olhar para o outro lado. Eu olho para o lado aonde me dá suporte de sair do buraco. Não me afundar mais. Então o que acontece? Esse embate acaba sendo desleal. Por quê? Vamos lá. Durante todo o século XX, da metade do século XX para cá, os Estados Unidos empreendeu guerra contra a União Soviética. Sendo um país rico, extremamente rico, correu atrás da militarização, bomba atômica, que nós chamamos de guerra fria, durante o século XX. Basicamente era uma sim. Vamos falar para vocês como que funciona. Ah, os Estados Unidos criou um avião que voa não sei quantos quilômetros por hora. Aí vai lá a União Soviética e cria um avião que voa o dobro da velocidade dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai lá e cria um avião que não pode ser detectado por radar nenhum. Aí vai lá a União Soviética constrói um radar que consegue enxergar até os poros da cara do presidente dos Estados Unidos. Aí a União Soviética vai lá e cria uma bomba que viaja não sei quantos quilômetros por hora. Vários Estados Unidos criam uma bomba que é muito mais rápida do que a deles. Bombas bacteriológicas. Um cria uma mais forte que a outra. Bomba atômica de alto explosivo, cada um mais forte que o outro na quantidade de armamento. Por quê? Porque o capitalismo quer usar todos os meios que ele tem para poder sobreviver e se impor sobre o mundo. Se eu uso tudo o que eu tenho, como que eu vou sobreviver? Eu preciso sobreviver da mesma maneira. Por isso que nós vemos essa questão. E aí vem aquela política maldita que é a mentira. Nós crescemos durante todo o século XX, e eu fui uma pessoa que vi isso, que a propaganda capitalista falava que tudo que não presta do socialismo mata, destrói, come criancinha, a favor de aborto, porque o feto eles amassam para fazer creme de beleza para passar na cara, e por aí vai. Os absurdos que nós ouvimos. E eu cresci ouvindo isso, achava um absurdo. Quando eu começo a estudar, começo a entender que não é assim, e outra, da mesma maneira que o capitalismo nós vimos sofre metamorfoses ao longo do tempo, a filosofia, o pensamento socialista também sofre metamorfoses. Eu costumo dizer que o socialismo do mundo moderno não é o socialismo da década de 40, 50, do século XX. Por quê? Porque era um sistema de guerra. Sobrevivia aquele que tinha mais arma, aquele que mostrava mais os dentes um para o outro. E essa ideia está voltando. Olha a Rússia mostrando todos os dentes para os Estados Unidos. Por que a OTAN está pressionando? Porque a OTAN quer subjulgar a mentalidade socialista de armamentista da Rússia. Mas como? Com arma? Como que eu quero suplantar uma ideia usando os mesmos mecanismos, as mesmas armas, os mesmos argumentos? Você nunca vai chegar a lugar nenhum. O único lugar que você vai chegar é uma hora o maluco do putim fica putim da vida, aperta um botão lá, todo armamento que ele tem vai tudo para o mundo afora, todo mundo se explode. Aí eu pergunto, o que eu e você tem a ver com isso? Nós vamos sofrer as consequências disso por causa de intolerância política, intolerância de sistema. Um sistema que não consegue mais viver ou coexistir com o outro. O sistema de maneira harmônica, quer destruir, quer suplantar. por que existe desmatamento na Amazônia? Por que essa briga, por que cresceu essa questão da mineração em terras clandestinas? Porque é lucro e o lucro não enxerga nada, o lucro só enxerga lucro. Então se eu quero que devastar, destruir, acabar com tudo, se o mundo tiver que explodir um milhão de vezes, mas para isso vou ficar bilionário, que se exploda. então o que acontece? Essa briga, essas lutas, essas consonantes que nós estamos vivendo, essas tônicas, vem aqui para o Brasil, olha esse catacrash, esse crush que teve no Brasil, que o Brasil praticamente dividido, parece que do meio do país para cima é esquerdista, do meio do país para baixo é direita, extrema direita, e quem está no meio dos dois, que é a região onde eu moro, que é a região sudeste, é onde Deus nos acuda, a gente não sabe para quem que a gente acende, para quem que a gente xinga, entendeu? Porque você não sabe, você não tem um entendimento direto das coisas, por quê? Porque a polarização cega, e os sistemas políticos, financeiros, apostou muito nessa política cega, agora, quem saiu, quem realmente mudou, e mudou muito, foi o sistema socialista, por quê? Porque ele teve que se reinventar, se melhorar, se humanizar cada vez mais para ser aceito, por isso que nos países como o México, Brasil, atualmente, há pouco tempo, França, a Inglaterra, Uruguai, a própria Cuba, se eu não me engano, Luxemburgo também, Alemanha, Portugal, Espanha, estão tendo governos de esquerda, por quê que estão tendo governos de esquerda? Porque viram, as pessoas, a população, viu que já deu capitalismo, já deu, está fazendo muito mal, eu preciso ter uma outra viés, eu preciso respirar, eu preciso reestruturar a minha sociedade para ela não morrer, para ela não eclipsar, vamos assim dizer, e a bancarrota, então o que acontece, esses países, tirando aqueles que são de cunho socialistas, comunistas, que ainda apostam na mentalidade de guerra, como a Rússia, China, Coreia do Norte, que ainda infelizmente estão nessa pegada, porque a pressão capitalista os força a agir dessa maneira, tirando esses países, os outros estão pensando de maneira socialista da seguinte forma, eu cato o que tem do capitalismo, eu aproveito a máxima do capitalismo e devolvo isso através de obras sociais, através do socialismo, através da igualização social, eu diminuo esse abismo que existe entre ricos e pobres, e aí eu consigo construir uma sociedade mais harmônica, uma sociedade que não vai lutar. Por que que a França está nessa pegada? Porque se não mudar, com o jeito que o povo francês é maluco, vamos passar a mão em armas. Já usou a guilhotina no passado para usar a arma moderna hoje para poder fazer impor a vontade populacional é um tapa, porque é a história da França, é a história do México, é a história do Chile, é a história da Venezuela. gente, esse povo pegou em armas para poder, da mesma maneira que a revolução constitucionalista de 32 que aconteceu no Brasil, que é uma guerra civil, nada mais que uma guerra civil, de São Paulo contra o governo federal. Insatisfação política, é insatisfação política. Nós temos uma mania feia de romantizar ou de dar um ar democrático às revoluções no Brasil. Sabinada, balaiada, guerra dos farrapos, inconfidência mineira, a revolução de 32, foram guerras civis, gente. Insatisfação. É insatisfação. Mas por que que coloca como se fosse coisas da república, coisas republicanas, coisas democráticas? que quer passar uma falsa ideia de povo pacífico, que o brasileiro é pacifista, que o próprio Estado resolve as coisas da maneira pacífica? Não! Não! Não se resolve. O Estado só resolve as coisas quando as pessoas como eu e você dirigimos a força da política que é nossa para aquilo que nós queremos. Por exemplo, por que que o atual presidente voltou? Voltou porque a maioria da população está insatisfeita com os rumos que estavam o sistema administrativo do país. Pode ser que amanhã ou depois esse governo que está aqui seja insatisfeito também e a população na sua maioria vai buscar outro viés. Isso não é errado. Isso não é errado. Ao contrário, é o certo a fazer. Não está bom, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. como aquela situação que eu falei para você. Como que eu vou lucrar? Como que eu vou manter um bem-estar social se o sistema que eu vivo ele oprime as pessoas, ele prejudica as pessoas, impede que as pessoas tenham formas legais financeiras de sobrevivência. Aí o crime organizado ganha força. Por que que existe crime organizado? O crime organizado existe porque é que o capitalismo ele oprime. Se ele oprime, o oprimido vai buscar sobreviver. Ele tem que comer, ele tem que vestir, ele não fica doente, ele tem que ter uma casa para morar. Se o mercado legal não lhe proporciona isso, o mercado ilegal vai proporcionar. Aí o crime organizado. E o crime organizado se dá de várias maneiras, tá gente? Eu não tenho necessariamente que ser ladrão, ser narcotraficante. Eu posso ser um vendedor não registrado. Eu posso abrir uma empresa fria, como eles falam. O que é uma empresa fria? Porque eu não tenho registro nenhum. Ah, eu tenho minha casa, eu tenho a garagem da minha casa. Eu vou lá, eu abro um mercadinho. Eu posso comprar qualquer produto com CPF e revender aquilo ali. Eu estou lucrando. É um lucro ilegal. Por que? Porque você não paga imposto. Só por causa disso, tá? Você não paga imposto. Então ele é ilegal. Se é ilegal, é criminoso. Então nós temos que entender o que o Estado entende como criminoso. É aquilo que não paga imposto. É aquilo que não gera imposto. É aquilo que não gera lucro para o Estado. E gera prejuízo para as grandes empresas. Porque as grandes empresas, elas estão legalizadas. Por exemplo, suponhamos, o remédio mais consumido aqui no Brasil é a talha nova aljã, né? De pirona, de azepã. Suponhamos que eu pegue a matéria-prima disso. tem a planta nova aljina. Eu vou lá, aprendo a fazer na minha casa a nova aljina líquida que você vai lá que você compra ou de pirona ou nova aljina na farmácia. Eu invaso aquilo e começo a vender. É ilegal. Por que é ilegal? Porque não está registrado. Se não está registrado, não tem uma empresa legalmente registrada para esse livre comércio de produtos, o Estado não está ganhando. Se o Estado não está ganhando, é ilegal. E aí as grandes empresas pressionam o Estado a me perseguir. Por quê? Porque eu estou tirando o mercado delas. Eu estou tirando o lucro delas. Entende, gente? Consegue entender a égide do sistema capitalista? Por outro lado, o socialismo tenta equilibrar as coisas. Se todo mundo tiver que trabalhar, se todo mundo tem que trabalhar para sobreviver, então eu dou trabalho para todo mundo. eu, como Estado de sistema político, de sistema econômico, de sistema social esquerda, eu vou providenciar que todas as pessoas consigam ter o maior possível acesso à dignidade que o Estado pode oferecer, e aí eu diminuo a criminalidade. Por quê? Uma pessoa que tem direito e consegue estudar em uma escola pública de qualidade, em uma faculdade pública de qualidade, tem um bom trabalho. Com esse bom trabalho, ele tem uma boa renda. Ele vai ter casa, ele vai ter carro, ele vai poder passear. Ele não precisa virar, ele não precisa ir para o crime organizado. Você achata. Você achata o crime organizado. Então, até mesmo o crime organizado ele também defende o capitalismo. Por que ele defende o capitalismo? Ele precisa que o capitalismo funcione do jeito que está funcionando para ele poder existir. Por exemplo, China. Existe problema com o narcotráfico? Existe, mas lá é muito menor que no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque lá o narcotráfico ele é combatido e a pena é capital. Lá morre. Narcotraficante leva bala. Leva bala. E a família ainda paga, ainda bala, paga ainda os gastos que o Estado tem para poder combater o crime organizado. A família do traficante já paga ainda. Vocês teriam uma ideia. Mas por que tudo isso? Porque a égide é outra. Se eu estou tentando dar à população melhores condições, se você tem uma boa escola, você tem acesso a estudo, você tem acesso a faculdade, porque as faculdades são do governo, as escolas são do governo, todo mundo tem condições, faz prova, porque sai do ensino médio para a faculdade, por que você vai se imaginar? Aí a escolha é sua. Se a escolha é sua, você vai responder por isso. Agora, num país como o nosso, essa questão das pessoas falarem assim, a pessoa escolheu ser marginal. Infelizmente não, gente. Infelizmente não. Eu fiz faculdade, mas eu trabalhava, eu banquei minha faculdade. Então meu trabalho me possibilitava bancar minha faculdade. Mas quantas pessoas trabalham e se eu trabalho não dá para pagar uma faculdade? Porque hoje a faculdade, por mais barata que seja, está aí seus 500, 600 reais, 700 reais, 800 reais. Tem faculdade que passa de mil reais a mensalidade. Por exemplo, eu quero ser médico. Você vai pagar 1.200 reais, 1.300 reais, 1.500 reais por mês de mensalidade numa faculdade particular. Se você ganha salário mínimo, como é que você vai fazer a faculdade? Aí vem o Estado. O Estado te dá a faculdade de graça. Mas o mesmo Estado que dá a faculdade de graça não te dá um ensino de qualidade. Então como que você vai passar no vestibular e conseguir uma bolsa de estudo dentro de uma universidade pública federal ou estadual? Por que que é uma briga hoje no governo do Estado de São Paulo com relação à educação? Essa briga interminável. Porque eu achato a educação, se eu achato a educação, quem é pobre não tem acesso à faculdade. Só vai ter acesso à faculdade aquele que teve condições de pagar uma escola particular, ele entra. Porque a escola particular é obrigada a formar pessoas com qualidade, porque ela é paga. Então o pai com a mãe do filho que está numa escola particular, ela exige da escola particular que o filho dela tenha nota máxima, qualidade máxima no ensino e entrar numa faculdade. E já o filho do pobre não. Isso é uma égide também do capitalismo. Então vocês conseguem notar as nuances, as divergências? Eu costumo dizer para as pessoas quando nós falamos sobre essa questão de economia, de forma de sociedade, de forma de governo, ela sempre tem um interesse. O interesse está ali, direta ou indiretamente. Por exemplo, quando nós falamos que o poder capitalista ele faz o que ele faz para poder fazer essa bagunça e ela não tem cara. Por que ela não tem cara? Por exemplo, o sistema capitalista, os poderosos, quando querem fazer coisas a favor deles, eles vão lá, quando está vendo que a situação está muito favorável ao povão e isso está sendo desfavorável para a riqueza deles, eles vão lá, manipulam as coisas, manipulam a mídia, manipulam o pensamento do povão para eleger quem eles querem para o executivo nacional. Esse executivo nacional vai ler a cartilha deles. Aí vem todas as políticas destrutivas que você possa imaginar para o povão. Aí se instala aquela crise, aquela bagunça, aquele rolo, mas os poderosos atingiram o seu objetivo, qualquer maximizar lucros. Certo? Aí eles vêm com a maior cara lavada, como se fosse um cavalo branco, como os grandes salvadores. Nossa, que bagunça que está aí. Deixa a gente resolver isso. A gente resolve isso para vocês. Aí vai lá, emerge um moderado, eles emergem um moderado, um direitista mais moderado que atende as necessidades da direita e dá umas migalhas para quem é pobre. Aí o povo acha aquilo, elege a pessoa. Então, o que acontece? No sistema capitalista, por causa dessas coisas que eu acabei de falar que é o lucro máximo, o próprio sistema gera o bandido, ele usa do bandido para lucrar, ele usa daquele que combate o bandido para lucrar, ele cria um bandido para poder fazer o que ele quer para o poder deles, eles mesmos depois vêm, diz que é uma bagunça que eles mesmos fizeram, vão consertar e eles apontam um outro capacho mais moderado que vai continuar lendo a cartilha deles para poder ter paz, pacificação social. Essa pacificação social nesse sentido é para quê? para eu poder manter tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho como capitalista. Por isso que essas pessoas que fazem esses pacotes de maldade que são chamados dos burgueses, os grandes, eles não têm nome, eles não têm rosto e não podem ter nome, não podem ter rosto. Porque quando ele tem nome e tem rosto, você sabe onde ele mora, você sabe porque ele tem CPF, ele tem RG. Se ele tem CPF, tem RG, ele tem nome. Se ele tem nome, ele tem endereço. Aí você sabe onde ele está. você pode atacá-lo diretamente. Para poder preservar a sua imagem, eu sou o sistema. O sistema gera, o burguês gera isso, a burguesia. Só que nós sabemos quem são. Basta você pensar aquele que detém o poder de fazer as coisas. Os dons das grandes empresas, das grandes multinacionais, os banqueiros, são eles. agora, qual é o problema? O problema é que, quando nós falamos de luta de classes, que é essa briga entre os dois, um querendo maximizar o máximo lucro sobre a desgraça daquele que está trabalhando e aquele que está trabalhando pedindo pelo amor de Deus e às vezes tem que lançar a mão de certos instrumentos e é necessário, ainda hoje, com todos os problemáticos, com todas as dívidas, com todas as inseguranças, ainda é. O melhor caminho é quando você, quando o grupo se junta como grupo, se entende como grupo e age de maneira harmônica como grupo para combater uma situação. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu moro na capital paulista, que é a capital mais agitada do mundo, do Brasil e uma das maiores do mundo. Aí, os metroviários, metrô e os rodoviários, os metroviários entram em greve porque querem melhorias de salário, querem garantias que foram retiradas de volta, entram em greve. A população fica louca da vida, eu vou chegar atrasado no trabalho, já se viu isso, que não sei o que, está me prejudicando a minha vida, que não sei o que. Pera aí, cara, ele é trabalhador como você. Ele é tão trabalhador, ele é tão oprimido quanto você. qual seria a obrigação sua, cidadão, cidadã comum. Vamos, efeito cascata. Os metroviários entram em guerra, entram em greve. Aí, sobrou como transporte os rodoviários, ônibus, trabalhador informal de que transporte pessoas, se os metroviários entraram em greve porque querem melhores salários, eu vou aderir a greve deles para todos os ônibus também, ninguém vai porque querem também melhorias. Aí, o que acontece? Eu dependo do ônibus, eu dependo do metrô e eu dependo do circular para trabalhar. Não funciona? Eu vou pagar dinheiro de táxi para sair da minha casa para ir para o trabalho? Eu vou ligar para o meu patrão e falar assim, olha, não tem como eu trabalhar porque o ônibus parou, metrô parou, circular parou. Eu moro na zona leste, eu tenho que trabalhar no centro. Como que eu vou chegar aí? Andando que não vai ser. Eu posso até andar, só que eu vou sair da minha casa para chegar aí e quando eu chegar aí na empresa já é cinco horas da tarde de voltar para casa. Então, eu não vou. Eu não vou. Se eu não vou e se todo mundo que trabalha na empresa sofre a mesma condição, ninguém vai, o que acontece? Eu tenho uma rachadura de sistema. A empresa de ônibus não ganha, a empresa de metrô não ganha. Se eu não tenho gente para trabalhar na farmácia, no supermercado, nas empresas, para todo mundo. Por quê? Porque é feito cascata. Se é feito cascata, o que acontece? Vai juntar o farmacêutico, o dono de farmácia, o dono do supermercado, o dono de posto de gasolina, o dono de empresas vão pressionar o governo do Estado a fazer com que as empresas de ônibus, as empresas de metrô, atendam as reivindicações dos metroviários, dos rodoviários para acabar a greve. Porque aí todo mundo volta a trabalhar, o mercado volta a funcionar. Veja a lógica. Sem pegar em guerra, sem pegar em armas, sem ter que matar ninguém, sem fazer nada. Você simplesmente cruza os braços. Você cruzou os braços e todo mundo adere cruzar os braços, rapidinho o sistema dá um jeito. O sistema capitalista rapidinho dá um jeito de resolver esse problema. Como? Pressionando, quem precisa ser pressionado a resolver a situação. E aí a situação se resolve como? Atendendo as necessidades de quem está de greve. Agora, o que acontece? Na maioria das vezes, o metrô entra em greve, mas os rodoviários não entram. E aquela greve, vai persistindo. Por quê? Porque os metroviários pararam, mas os circulares estão andando, as pessoas estão trafegando, as pessoas estão indo trabalhar. Pode estar chegando atrasado, demora um pouquinho mais para chegar, mas está chegando. A hora que o metrô para, se os rodoviários também pararem, opa, peraí, o negócio ficou complicado. Parou o metrô, parou o ônibus, parou o circular. Como que o meu funcionário vai vir trabalhar? E outra coisa, o patrão não vai poder descontar o dia seu, porque não é culpa sua você não vir trabalhar. Não tem como você chegar no trabalho. Se ele descontar o seu dia, você pode estar no Ministério do Trabalho e processar ele e levar um prejuízo maior ainda. Isso é luta de classe. É quando as classes se juntam para uma melhoria. O sistema capitalista só funciona assim. E essa luta de classes é uma ideia socialista. Você se junta como classe trabalhadora para poder reivindicar. Se você não fizer isso, não funciona. Vou dar um outro exemplo. Logistas. Aí o logista entra de vários tipos. Os comerciais, os comerciantes. Aí nós temos farmacêuticos, nós temos os que trabalham em farmácia, trabalham em lojas de maneiras diversas, trabalham em supermercados, trabalham em postos de gasolina, trabalham em hospitais, em clínicas. Se todo mundo entrar em greve, todo mundo mesmo entrar em greve, todo mundo cruzar os braços, rapidinho, o grupo ao qual está sofrendo a paralisação vai cobrar do Estado pressionar o Estado a pressionar aqueles que estão de greve a ser atendido às suas indicações. Sabe por que isso não acontece? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que tem os metalúrgicos. Nós temos vários metalúrgicos, várias empresas metalúrgicas no Brasil. Os metalúrgicos vão entrar em greve de nível nacional. Foi decidido? Tem que parar todos os metalúrgicos. Parou todos os metalúrgicos. Tem indústrias que prestam serviço para as grandes siderurgias. Só que essas empresas, para elas poderem prestar serviço para os metalúrgicos, elas têm que estar funcionando. Se elas estão paradas, não tem como prestar serviço. Então o que eu deveria fazer? Esses funcionários dessas empresas que prestam serviço deveriam cruzar os braços também. Cruza os braços. aqueles que prestam serviços para essa, cruza os braços também. O que acontece? É efeito manada. Porque está dando prejuízo de forma recorrente para quem tem dinheiro, vai dando prejuízo para os grandões. Os grandões vão pressionar o Estado a pressionar as metalúrgicas, a atenderem as necessidades, as indicações dos funcionários da metalurgia para que o sistema volte a funcionar. Entende, gente? É luta de classes. Eu tenho que entender as necessidades. O sistema capitalista não é perfeito, o sistema socialista também não é perfeito. Só que no mundo moderno nós temos que juntar os dois. No caso do Brasil, é a junção dos dois. Essa junção desses dois tem que favorecer você e eu. A China é a junção dos dois. Só que a China tem um probleminha. ainda está ligada ao sistema capitalista comunista de guerra do século XX. Mas boa parte da China como país já abraçou os dois sistemas para formar o que é a China. Está longe de ser perfeito? Está. Mas ela está caminhando a passos largos. Porque, por exemplo, a Coreia do Norte está lá no século XX ainda. Cuba, com toda a sua tecnologia de medicina, ainda continua no século XX. Parece que agora vai começar a andar. E tomara que ande. junte os dois mundos num só. Eu não preciso suplantar um em favor do outro. Eu tenho que buscar o que há de bom nos sistemas, nos dois sistemas, e traduzi-los para quem realmente precisa. Que é eu e você. Celular não é bom? Televisão não é bom? Carro não é bom? Carro não é bom? São frutos do capitalismo. Agora, eu preciso ter dinheiro para ter um bom celular. Eu preciso ter dinheiro para ter um bom carro. Eu preciso ter dinheiro para ter uma boa casa. então eu preciso ganhar bem. Eu tenho que ter um salário digno. E eu tenho todas essas coisas à minha disposição. Eu não preciso criar o crime organizado como uma terceira via de poder. Por quê? Porque o poder estabelecido, que é o Estado, ele está prontamente atendendo as necessidades das pessoas de maneira integral. aí eu tenho o direito conseguir, né, direitos a ter um bom acesso à saúde, bom acesso à educação, a bom acesso a um monte de coisas boas, sem ter que necessariamente eu ter que viver do crime organizado para poder ter dinheiro, para poder ter acesso a essas coisas. Por muito tempo, eu ouvi falar que em alguns lugares onde o narcotráfico ou o crime organizado, ele governa, as pessoas pedem mais ajuda ao crime organizado do que ao Estado. Porque o crime organizado vai lá e faz e acontece. O Estado não. Por quê? Porque o Estado está atrelado a um sistema. O Estado está de olho subserviente a um sistema. Se o sistema capitalismo adita as normas, o Estado vai fazer. Sofre o povo. Se o Estado está também ditando as normas de um socialismo agressivo, sofre o povo também. Por quê? Porque tudo é uma questão de viés. Viés de olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Enxergar as pessoas de frente. Entender que o sistema capitalista existe porque eu existo. O sistema socialista existe porque eu existo. Sou eu que faço os dois sistemas existirem. Sou eu que faço os sistemas funcionarem. Sem funcionarem em uma fábrica, não existe fábrica. Sem gente para gerar lucro para alguém não existe bolsa de valores, não existe commodities, não existe capital especulativo, não vai existir casa para alugar, não vai existir lojas comerciais, prédios comerciais para alugar. Porque não existe pessoas. Se não existe pessoas não vamos ter nada disso. Somos nós. É eu e você que damos tom e cor. Por isso que nós temos que entender. Por isso que esses três programas do Papo É foram pensados exatamente para elucidar de vez essa situação. Você tem que entender que eu não sou nem capitalista, nem de direita, extremo-direita, nem de esquerda, extremo-esquerda. Eu sou aquela pessoa que eu tenho que buscar o que é bom da direita, o que é bom da esquerda, casar os dois e devolver para a sociedade. Devolver para a sociedade. Aí sim, você terá uma sociedade realmente harmônica. Uma sociedade mais igualitária. E aí os problemas sociais que hoje afligem a nossa terra, nosso chão, nosso país tendem a diminuir. Porque aí o que acontece? Por exemplo, estamos falando de alguns temas estranhos. Por exemplo, a legalização da maconha. Isso é um absurdo que vai gerar isso. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se eu legalizo a maconha, ela gera imposto para o governo. E ela gera empresa. Gera empresa. Alguém vai vender com o CNPJ. Se vende com o CNPJ, ela gera imposto. Se gera os dois, gera emprego que alguém vai ter que vender. Vai precisar de gente para produzir. Vai precisar de gente para poder comercializar, produzir dentro da legalidade. Então, eu gero uma cadeia de produtividade aonde o lucro é algo estabelecido. e eu quebro um sistema irregular que é o crime, que é o narcotráfico da maconha. Por quê? O que acontece? Se um lojista vende, por que eu vou na boca de fundo? Eu vou no lojista, eu vou no supermercado, eu vou na farmácia. Eu não preciso mais me sujeitar ao narcotráfico da maconha. Aí o que acontece? O narcotráfico da maconha pode vender legalmente, não existe mais tráfico. E o que existe é um negócio. Aí vai ser igual a bebida de cigarro. Bebida, cigarro, é uma droga, mas é vendido legalmente. Pá, é vendido legalmente. Eu quebro um sistema ilegal. Pá, se é legalizado. É claro que não dá para fazer tudo, né? Por exemplo, eu não posso legalizar cocaína, eu não posso legalizar crack, eu não posso legalizar LSD, porque são drogas por deveras destrutivas. Mas, quando eu descriminalizo maconha, como foi descriminalizado, como é descriminalizado cigarro e a bebida, eu quebro sistemas de crime. Eu quebro sistemas de crime. E não é difícil, gente, a gente pensar que isso é possível. Isso é possível. se existe maconha medicinal, por que não pode ser maconha recreativa? Qual o problema? Eu não fumo. Não fumo nada. Entendeu bem? O máximo que eu beber é vinho. Mesmo assim, umas duas, três tacinhas, já estou feliz, já estou dando risada sozinho, já vou para a cama dormir. Então, o que acontece? Para mim, não muda a minha vida, mas melhora a vida das pessoas. Mas não muda a minha vida porque eu não fumo. Mas melhora a minha vida por quê? Porque vai ser um bandido atrás de droga menos. Vai ser um traficante de maconha menos. Vai ser um problema menos. Para mim, me preocupar com a segurança particular da minha casa, do meu lar, da minha vida pessoal. Então, ganha. E essas pessoas, porque passam a produzir legalmente, passam a comercializar legalmente, e eu ganho porque eu tenho segurança. Vai ser mais paz, mais segurança, menos problema com o narcotráfico na minha cidade. Então, é um efeito cascata. Esse foi um exemplo. Existe um exemplo de várias coisas que no nosso país, no nosso mundo, precisamos olhar com o olhar humano e depois com o olhar capitalista e depois com o olhar socialista e dar uma resposta definitiva. No qual, essa resposta definitiva ganha eu e você. E não um grupo segmentado. Não uma minoria que já é rica e não a desgraça de uma maioria que já é desgraçada. Nós temos que acabar com isso. Temos que desmistificar, desmonstrualizar essas coisas e humanizar o que realmente precisa ser humanizado. Porque, afinal de contas, quem ganha é você e eu sempre. Quando o ser humano está no centro do problema, está no olho do furacão e ele é a parte que vai ganhar, sempre vai ser ganhar o ser humano. Quando o ser humano está no olho do furacão para perder, perde todo mundo. Ganha um povinho e perde um povão. Agora, quando todas as pessoas estão no olho das benesses, dos benefícios, todos vão ganhar. Quem ganha vai continuar ganhando e quem não ganha passa a ganhar. Esse é o bem da verdade. Nós temos que compreender. bem, gente, esse fecha o bloco dos três programas, falando sobre socialismo, comunismo e o embate dos dois. O que acontece? O que há de bom, o que há de mal, as consequências ou não? O que posso melhorar? O que tem que ser descartado? O que tem que ser revisto? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham saído desses programas conhecendo um pouco mais sobre essas realidades, porque essas realidades governam a minha vida, e a sua vida todos os dias, 24 horas. Bom, e nos encontraremos então na próxima semana aqui no canal Pelidianos, no programa O Papo É. Até lá. O Papo É. O Papo É. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri